Boa tarde, a equipe RQC está aqui no primeiro encontro da melhor idade, aqui no Centro de Oração Emaús e nós vamos conversar com algumas pessoas que participaram deste evento. Eu estou aqui com as irmãs Josefa e Inês, né, e eu vou estar perguntando para elas como que foi participar desse primeiro encontro da melhor idade. Muito bom, maravilhoso. Eu gostei, é a primeira vez que eu venho aqui. Pretendem vir mais vezes? Ou, mais vezes. Eu quero é sozinha, eu sou sozinha também. Então, manda um beijo para todo mundo que está assistindo vocês. Ah, manda um beijo, fumo muito bem, recepcionada, o culto maravilhoso, e manda um beijo para todo mundo que está nos assistindo. Irmã Lourdes, o que a senhora achou desse primeiro encontro? Achei muito bom, foi muito edificante e é como foi bem batido nessa palavra, a gente fica mais velha, você fica assim, sem opção, fica meio esquecida, né. Então, é uma maneira assim, muito saudável, muito gratificante. Eu estou aqui com as irmãs que acabaram de participar do primeiro encontro, em uma palavra, o que foi esse primeiro encontro para vocês? Tudo de bom. Uma benção. Foi muito abençoada, graças a Deus. Também, muito abençoada. Foi muito especial mesmo. Olha, encontrei aqui umas irmãs felizes, abençoadas, em uma palavra, o que vocês acharam desse primeiro encontro? Para mim foi a primeira vez que eu saí, pude sair, comemorar, muito gostoso, me diverti bastante, foi uma benção, espero que tenha mais para a gente aproveitar. Que bom. Eu também, para mim também foi uma benção e eu espero que tenha mais e mais e mais, porque foi benção pura mesmo, muito bom. Eu agradeço a Deus, né, por estar aqui hoje com essas irmãs abençoadas e foi uma benção e esperamos que venham mais. Estou aqui com a irmã Eliette. Irmã, o que a senhora achou desse primeiro encontro? Esse encontro foi maravilhoso, para mim foi uma benção. Foi 40 anos que eu sirvo a Deus na igreja. Olha, se eu fosse testemunhar tudo que Deus tem feito na minha vida, eu passava o resto da tarde aqui. Porque Deus é maravilhoso. Em primeiro lugar, eu tenho de agradecer a Deus por a vida de nosso pastor, porque o meu pastor foi um guerreiro. Tudo ele deixou isso aqui para nós desfrutar. E eu tenho só de agradecer a Deus. E a minha maior alegria é de ver o desperdicamento que Deus deu para a vida do Sirinho. Que o Sirinho vai ser um grande serve de Deus, usado nas mãos de Deus. Eu louvo a Deus, porque eu conheço o Sirinho desde sete anos. Então, para mim é uma honra. Eu agradeço a Deus por tudo. Que a glória seja para Deus, em nome de Jesus. Eu estou aqui com alguns colaboradores, equipe de apoio, todos estão jovens. E eu vou estar perguntando para eles, como foi para vocês ajudarem na colaboração desse primeiro encontro da melhor idade? Ah, foi uma oportunidade muito gratificante para nós poder ajudar essas pessoas. Que muitos deles não têm família, são às vezes até carentes, não tem com quem conversar. E a gente pôde brincar com eles, distrair eles um pouco, fazer um dia deles um pouco mais especial. Então, foi uma oportunidade muito gratificante para nós. Bom, meu nome é Jean. A gente foi gratificante para a gente, porque é o primeiro de muitos, né? Então, vai ficar marcado que nós fomos os iniciadores disso. E também é bom porque eles fazem parte da construção da igreja, do início da igreja. Então, é isso que a gente tem que dar valor mesmo para eles e eles merecem muito mais do que isso. E que Deus possa retribuir cada vez mais o que eles fizeram. Eu sou a Micaela e para mim, assim, foi mais uma experiência nova com Deus, né? Eu nunca tinha participado de nada com idosos, né? Foi muito, assim, mais uma experiência mesmo com Deus e vou levar para sempre aí. Que tenha mais vezes. Amém. Meu nome é Letícia. Foi muito gratificante receber o carinho deles também, assim como a gente estava dando. Ver o olhar deles de carinho, sempre agradecendo, sempre elogiando tudo que a gente faz por eles. E foi eles que começaram a igreja e a gente tem muito o que agradecer a eles. Então, foi muito especial mesmo. Glória a Deus. Deus abençoe todos vocês. Amém. Obrigada. Eu estou aqui com o irmão Zé, muito conhecido na Quadrangular, né Zé? Quantos anos o senhor está na Quadrangular? Desde a fundação. Meus pais se converteram, eu tinha dois anos de idade. Olha só. Então, eu sou realmente ex-primórdia. Se eu olhar para trás, eu sou capaz de dar tchau para o Noé. E como foi para o senhor participar desse primeiro encontro da melhor idade? Eu estou feliz porque, praticamente, a impressão que dá é que eu me acordei dentro da terceira idade. Porque o tempo passa muito rápido e a gente tem que otimizar tudo que a gente tem que fazer. Então, é uma alegria muito grande rever os amigos aqui. E como é uma propriedade da administração moderna a gente falar sobre a questão da sustentabilidade. Eu estou aqui por causa da sustentabilidade do que os meus pastores me semearam. A sustentabilidade do que meu pai plantou. E hoje eu me sinto na responsabilidade de falar, citar como exemplo, porque os meninos que nos aclamaram quando a gente passou por esse corredor aqui, eles estavam, na verdade, fazendo um vestibular para a idade que eles vão chegar. E eu peço a Deus que eles cheguem com a mesma maturidade, porque o Deus de ontem é o Deus de hoje e será o Deus do eternamente. Então, eu falo com a consciência de ter feito a minha parte nesse processo e hoje não com as forças que eu tinha antes, mas pelo menos ter plantado alguma coisa como referência para que nossos meninos consigam fazer a Igreja da Manhã numa realidade moderna como essa. Glória a Deus! E Zé, é importante que os nossos pastores apoiem essa visão, né? O pastor Ciro está apoiando a visão dos ministérios. O que o senhor acha disso? Eu diria que o pastor Ciro, assim, um vocabulário comum, o pastor Rosário, são anormais. Porque construir o que desconstruíram e propiciar para que a gente pudesse fazer isso nesse conforto e também deixar como legado, não só o exemplo de pastor, mas o exemplo de intelectual que a gente comentava hoje, isso para mim é um privilégio muito grande poder ter acompanhado e ter sido praticamente coroinha da pastora Zayde, porque todo o ministério do louvor dela eu estive junto com ela. Então, eu digo assim, uma referência muito particular, que ela é a Margaret Thatcher desse tempo. E falar da E-mail, falar da pastora Zayde, a gente vê que a essência não é mesmo, é falar de pessoas maravilhosas. Amém! Manda um abraço para quem está te assistindo e te admira. Eu mando um abraço para todos os meus amigos e não terem medo da terceira idade, porque a vida a gente se faz olhando para frente. Então, o meu passado serve para referenciar o futuro e todos os despojos dessa realidade têm que ficar para trás, porque não dá tempo mais. Agora tem que atravessar. Então, nós já acabamos de tocar as sete trombetas e tem que cair o muro. E vamos entrar em Jericói e comer o melhor da terra. Música Música